Mais de 77 mil pessoas foram evacuadas nos arredores do vulcão filipino Mayon, que nesta sexta-feira entrou em erupção quatro vezes após quase duas semanas de intensa atividade. Mais de 20 mil famílias tiveram que deixar suas casas para serem realojadas em 60 refúgios provisórios, segundo um porta-voz do Escritório de Defesa Civil da província de Albay. Os evacuados são residentes de diversas localidades situadas na zona de exclusão, delimitada em um raio de 8 quilômetros desde a cratera e que inclui uma área de máximo perigo em um raio de 6 quilômetros. As quatro novas erupções do Mayon geraram colunas de gases e cinzas, fortes estrondos e preencheram os rios com lava que já superam os 3 quilômetros de comprimento desde a cratera. As autoridades se mantêm alertas e consideram possível uma explosão perigosa nas próximas horas ou dias. A intensa atividade do Mayon gerou medo de uma repetição da trágica explosão do Pinatubo em 1991, que foi a segunda maior do mundo no século XX e que deixou 850 mortos. A intensa atividade do Mayon gerou medo de um raio de 5 quilômetros de um raio de 5 quilômetros de um raio de 5 quilômetros de um raio de 5 quilômetros. A intensa atividade do MQI3 catchingzeit 1 plutônio de um raio de 5 quilômetros de um raio de 4 quilômetros de um raio de 6 quilômetros.